Oi, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Ih, conta pra mim! Eu espero que estejam muito bem. Mais uma vez, um vídeo de provando chocotones. O último, gente, o último e primeiro que eu fiz foi desse daqui, dos M&M's. Se você não assistiu, assista porque tá muito engraçado. Eu vou deixar aqui nos cards e também no box de informação. Assista porque ele saiu voando da minha mão. E tá bem engraçado, tá bom? De sugestões pra vocês, né? E será que é bom? Será que não é? Hoje eu trouxe esse aqui. Chocotone Max da Balduco. Chocolate branco. Ele vem com uma... Diz aqui, né? Ele vem com uma cobertura em cima de chocolate branco. Gotinhas de chocolate preto e um recheio de chocolate branco. Então, nunca provei. Comprei ontem e hoje vou mostrar pra vocês aqui e dizer se eu gosto ou não. Ó, também tem outros sabores. Sabor trufa, sabor mousse de chocolate, gotas de chocolate que é o normal, caramelo, caramelo e chocolate com avelã. Então, ó, se deu até uma salivada aqui. Então, se esse for bom, se valer a pena, eu vou comprar os outros. Então, não perca. Vou criar até uma playlist aqui de chocotones, tá bom? Então, vamos lá. Vamos abrir e orar pra que esse não saia voando, né? Porque o outro voou. O outro voou. Aqui. Abrir. Ah, tô sempre com a mesma roupa, né? Todos os vídeos de chocotone, eu vou ficar com essa mesma blusa pra sinalizar. Quando vocês virem que eu tô com essa blusa aí, é provando chocotones, tá bom? Então, olha só, ele vem num saquinho transparente e vem com bastante cobertura. Ai, que bonito. Que bonito. Eu vou abaixar essa câmera porque tá muito alta. Vou abaixar, peraí. Agora sim, vocês vão ver o panetone. Mãozinhas lavadinhas. Olha lá. Que legal. Olha só. Abri. Agora vamos cortar com aquela super faca do outro vídeo também, né? Olha, olha facona, hein? Eu vou cortar uma fatia bem larga. Agora meu pai chegou de moto e vocês sabem, né? Que eu sempre falo que meu pai faz uma barulheira. Eu sempre dou regaço cortando panetone, gente. Eu estrago ele. Mas, enfim, né? Ai, tô ansiosa. Tô ansiosa. Tô ansiosa. Será que tem recheio mesmo? Ai, tem mesmo. Olha só. Olha aqui no meio. Vou levantar ele pra vocês verem. Olha aqui no meio. Não é assim super cremoso como tá na foto, né? Mas tem. E o recheio? Olha aí. A massa ela é um pouco mais escurinha também. Eu acho que ela tem um pouquinho de chocolate na massa, sabe? Vamos provar? É bom. Não é enjoativo, não. Nossa, é muito gostoso. Muito gostoso. Olha lá que bonito. Aqui, ó. Ele tem mesmo a caldinha. É macio também. Não é um chocolate crocante, tá? É uma... Tipo uma ganache. Hum... É excelente. Super macio. Ó. Super macio. E eu não vou parar de comer. Hum... Eu amei, gente. Eu paguei nele... Me paguei nele 21,99. Então, eu não achei um valor alto, viu? Eu não achei caro. Porque eu já vi panetones, chocotones com valores muito mais altos, tá? Muito mais altos mesmo. Esse pequenininho aqui, ó, é bem diferente, tá? Então, vai lá pra ver o preço. Super baratinho também, pra você dar pras crianças. É super legal, né? É... Encher a árvore de Natal disso aqui, muito bacana. Então, olha só. É lógico que não veio dessa forma, ó. Não veio dessa forma o recheio, ó. Tá vendo? Mas... Tá delicioso. É muito gostoso. Muito gostoso mesmo. Amei. Vou dar só mais uma mordidinha aqui, porque... Hum... Detalhe que eu tô gravando antes do almoço. Ou seja, não vou almoçar, né? Hum... Gente, aprovado. Vale a pena. Vale muito a pena. Hum... E o melhor de tudo, esse aqui não saiu voando. Hum... Tem um que eu vi lá também no mercado? Que é de churros. Tem um que é de churros, tem uns outros lá que são bem diferentões. Então, comenta aqui embaixo se você quer continuar vendo esses vídeos, a saga dos panetones, tá bom? Curta, compartilhe com as pessoas que amam doce, que amam chocotone, panetone. Se você tem sugestão de algum que você viu super diferentão e quer que eu prove, me marca aqui também, que com certeza eu vou comprar e trazer aqui pra vocês... Ai... Opa! E vou trazer aqui pra vocês. Tinha que ter trazido uma aguinha também, né? Não deixa de curtir, gente, porque isso me ajuda demais, tá bom? Não dá um gás pra eu continuar trazendo vídeo, continuar sendo criativa, tendo ideias pra trazer aqui pra vocês, vídeo cada vez melhores, mais engraçados, pra distrair vocês nos minutinhos que vocês ficam aqui comigo, tá bom? Então, se inscrevam, curtam, compartilhem e fiquem com Deus. Até o próximo. Um beijo muito doce. Tchau! Curte e compram desse!